E aí menina onde é isso aí? É na barba sabia? Bem aqui no pescoço ó. Parece? Corajoso. Ah eu gosto de ter assim. Eita menina é corajoso viu? Essa barba fechada né minha joia? Você tem que tirar fora né? Falou que tem a barba bem fechadinha né? Esse barbão aí de responsa. Olha aí. Rapaz man, uxi. Essa cera é boa viu? Porque o pelo tava bem miúdinho. Eita. Tirou foi de ódio. Eita peludão. Olha o Tony Ramos aí ó. Essa costa tá assim e na bunda. Não só a bunda, é o corpo inteiro né meu filho? Olha o braço ali. Dá pra ver o braço do garoto? Misericórdia. Meu filho você tem que se depilar inteiro né? Só as costas não viu? O padrão assim é só uma tia. Tu acha que é moleque? Que amor. A gente tá com 10 mil viu? Ai meu pai é estranho. Misericórdia. Misericórdia. Não é? Olha só. Que papo mais horroroso. Cicarela. Cicarela. É bem tatuagem de namorado sabia? Ei e sabia que a tatuagem com coloração é mais difícil de tirar? Demora mais pra sair? Porque eu não sei o porquê mas a parte preta é a mais fácil de ser tirada. Eita. Ó. Que maravilha. Meu Deus. Meu filho você se impressiona muito. Tons de pain. com o cabelo. Eu vi. Censinhador dela daqui. Só pelo grito dela. Bixi. Um Bruno MassO. O Bruno. Ai tu reconheceu? Eu ia dizer a mesma coisa. Parece agora se é não sei né? Coitada. Satisfying lovers, esse vídeo com certeza merece o seu like, então deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. E é claro, meu consagrado, deixe aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e até o próximo vídeo. Tchau!